Então tá aí, você pode pegar mais informações sobre isso no site da Prefeitura de Londrina. E atenção, a Prefeitura liberou o agendamento para que as pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos de idade recebam a quarta dose, gente, a quarta dose da Covid-19. O reforço é indicado pelo Ministério da Saúde quatro meses após a data de aplicação da terceira dose. Dessa forma, quem recebeu a terceira dose há 120 dias ou mais, tem mais de 18 anos e possui alto grau de imunossupressão, deve acessar o portal da Prefeitura e fazer o agendamento até o momento. Bom, a Secretaria de Saúde já registrou a aplicação de aproximadamente 2.800 doses de reforço em imunossuprimidos. Essa dose extra para os imunocomprometidos é uma estratégia importante do Plano Nacional de Imunização, já que as pessoas apresentam uma redução maior da eficácia da vacina com o passar do tempo e estão mais sujeitas às complicações da doença, especialmente com o surgimento dessas novas variantes.